E aí galera, beleza? Aqui quem tá falando é o Xisto. E bom, hoje eu trago esse vlog aqui pra vocês, né, sobre aí o encerramento, né, do Line of Sight aqui, né, no Brasil, né, que o jogo tava sendo publicado aí pela Level Up Games. E assim, né, o Line of Sight que era um jogo aí que prometia muito, né, aí no Brasil, não só no Brasil, mas no restante do mundo, né, é um jogo realmente interessante, coisa e tal, mas eu vou falar aqui algumas coisas aqui sobre o jogo, né, que, digamos, levaram, enfim, levou aí ao encerramento dele aqui no Brasil, tá? Bom, primeiro eu vou falar aqui sobre uma parte, né, da mensagem, né, que a Level Up deixou lá no site do jogo, né, que essa parte é uma parte que, assim, eu não vou ler todo, né, enfim, sobre o encerramento lá da página do Line of Sight, enfim, que a Level Up deixou lá. Mas, enfim, de forma, falando de forma geral, né, o Line of Sight aqui no Brasil, ele é um jogo que, ele, ele, né, teve o seu Clube de Beta, depois do Clube de Beta teve o seu Open Beta e ele vai ser encerrado no seu Open Beta aqui no Brasil, né, e o jogo, ele vai parar, não vai ser mais publicado aí pela Level Up a partir do dia 20 do 10, ou seja, dia 20 de outubro, né, dia 20 desse mês. E, enfim, então, e a Level Up, né, ela falou lá, essa parte que eu vou ler aqui agora, é o porquê, né, que o jogo vai ser encerrado, enfim. É, bom, seguinte, né, lá, a descrição do site fala assim, entendemos que essa notícia pode desapontar muito de vocês, por isso gostaríamos de explicar melhor o que nos levou a essa decisão. No início deste ano, lançamos o Open Beta do Line of Sight, um jogo de tiro cujo grande diferencial prometia ser o uso de poderes especiais nas batalhas. No entanto, durante o período de testes do Open Beta, não só aqui, mas no mundo inteiro, notou-se que o jogo precisava ainda de uma série de melhorias. Negociamos com a Black Spot e criamos uma lista enorme de correções para serem aplicadas. Fomos atendidos em muitos casos, mas o principal, a otimização do jogo em máquinas de especificações variadas, não possuía previsão para ser arrumado. Por conta disso, a maioria dos jogadores interessados no jogo acabavam não tendo uma boa experiência, claro, mesmo com os gráficos no mínimo. Isso levava a um número bastante baixo de usuários online, prejudicando o matchmaking das partidas, né. Não só isso, mas também, obviamente, o lucro, né, que a Levapp iria ter ao decorrer do tempo e barra Black Spot também, né. Enfim, então, assim, né, por que que o Line of Sight, né, aí chegou a esse ponto de ser encerrado no Brasil? E justamente por essa parte aqui, que eu já li na notícia, né, de que o jogo, ele, o maior, assim, o Line of Sight, o jogo no geral, na minha opinião, tá, ele não é um jogo ruim, o jogo ele é muito bom, entendeu? O jogo, ele é um jogo, sim, muito bem feito. Porém, por causa dessa má otimização gráfica, né, não só gráfica, mas também posso dizer, digamos, enfim, alguma coisa relacionada à netcode do jogo, porque a conexão do jogo também não ficava muito bacana não, tá. E por causa desses problemas, de bugs, enfim, que tinha no jogo aí, é aquilo, né, não adianta nada levar pra querer trazer um jogo bem novo e recente, né, aí, aqui pro Brasil, porque, sim, lá, né, o Sight não é nenhum jogo defasado, tipo, já existia há muito tempo lá fora, não. Foi um jogo, sim, bem recente que ela trouxe, tentou trazer para o Brasil, né, porém, aquilo, né, o jogo, né, já chegou aqui cheio de bugs, enfim, essas coisas, até porque quem participou do Clube de Beta, né, do, do, no servidor europeu na época, né, do Line of Sight lá, o Nick, eu, enfim, né, qualquer outra, várias outras pessoas que participaram já sabia desses bugs que estavam rolando no europeu, então, ou seja, se caso o jogo chegasse aqui, bem provável que iria chegar exatamente com esses mesmos bugs aí, né, e que foi justamente o que aconteceu. E, aquilo, não adianta nada levar pra querer trazer, né, um jogo novo, recente aqui pro Brasil, mas tá desse jeito, né, então, seja, aquilo, a Levap tentou trazer um jogo, sim, muito recente, bem novo aqui pro Brasil, né, lá de fora, mas aquilo, não deu pra segurar a onda justamente porque é muito problema que o jogo tem pra ser resolvido e justamente por causa desses problemas e por causa da demora pra ser resolvido, né, acabou aí que, né, o jogo aqui no Brasil foi perdendo, enfim, jogadores interessados, é que nem eu falei na Paxinal, né, foi perdendo jogadores interessados e coisa e tal, né, porque, né, a pessoa que jogava acabava não tendo uma boa experiência mesmo jogando com os gráficos, no mínimo, que é o meu caso, que inclusive vocês estão vendo nesse vídeo aí, jogando num gráfico no mínimo e mesmo assim dava problema, né, os problemas que vocês vão ver aí de lag bizarro, e por causa disso, aquilo, cara, o número de pessoas foi só diminuindo, né, foi só diminuindo, diminuindo, diminuindo e aquilo, chegou num ponto, vocês podem até ver no meu vídeo aí no momento quando eu fui entrar numa sala pra jogar que tinha o quê? Quatro salas lá no site, quatro, né, sendo que no início do Open Beta tinha muita sala, eu comecei a jogar o Line of Sight aqui no Brasil, né, desde o início do Open Beta, né, aliás, se não me engano, mentira, acho que desde o Cluj de Beta também eu participei, né, daqui no Brasil, mas só que, tipo, eu joguei bem pouco porque tava muito, muito bugado, aí só quando foi no Open Beta que realmente comecei a jogar, porque já tinha melhorado bastante coisa já, a respeito de bugs, assim, né, mas é que eu ainda tinha mais coisas pra ser resolvido, né, e, e, assim, no início do Open Beta do jogo, sim, tinha bastante gente jogando lá no site, mas muita gente mesmo jogando, só que aquilo, cara, não adianta, né, esse Open Beta de um jogo que tá com, tipo, os mesmos problemas que tinha lá desde o Cluj de Beta europeu e nada resolveu até agora, e aquilo, a culpa não é da Level Up, tá ligado, digamos assim, né, entre aspas, porque realmente o problema aí tá na Black Spot, que é a empresa que criou o jogo, né, tanto que a Level Up falou que ela negociou com a Black Spot e tal, né, fez uma lista lá pra poder corrigir os bugs e coisa e tal, é, mas, aquilo, não, não possuía nenhuma previsão desses problemas ser arrumado, né, e justamente por causa desse ponto que é o ponto que, principal, na minha opinião, que fez até, digamos, a Nexon perder aí, a, fez a Nexon, digamos, desfazer a parceria que ela tinha feito com a Black Spot, né, porque no início o Line of Sight, ele tava carregando o nome Combat Arms, né, então muita gente, até eu mesmo falei que o Line of Sight seria, né, aí o segundo Combat Arms, né, da vida, né, ou seja, seria aí até então realmente o segundo jogo da franquia, mas aquilo, a Nexon, minha amiga, ela não é uma empresa que nasceu ontem, tá ligado? No que a Nexon viu que as coisas não tão indo bem, da forma, nos conformes que ela gosta de, né, de fazer, cara, você acha que alguma empresa como a Nexon que fatura bilhões aí por ano, você acha que ela vai querer trabalhar com uma empresa que demora para resolver os problemas que já deviam ter sido resolvidos no close de beta europeu do jogo? Obviamente que ela não vai querer trabalhar com uma empresa dessa, né, então, um dos motivos que eu tenho, sim, quase certeza que a Nexon, né, ela virou e falou assim, ah, galera, não vai rolar, muita gente falou porque a Nexon não gostou, pode ser também, de repente, que realmente ela não gostou, até porque não foi ela que fez, né, porque o primeiro jogo Combat Arms quem fez foi realmente ela, né, já esse Line of Sight não foi ela, foi a Black Spot, porém, é que o a Nexon já estava carregando o nome, né, Combat Arms aí, mas aquilo, né, infelizmente aí a Nexon virou e falou, ah, galera, eu tô rachando fora porque realmente não vai rolar, ou seja, né, a... creio eu, é mais por causa disso, né, porque o pessoal aí, é, creio, digamos assim, a Black Spot demorou muito para poder resolver os problemas que já deviam ter sido resolvidos, assim, desde o close de beta europeu, cara, né, e aquilo, o jogo foi se espalhando para fora e restante do mundo, né, além da Europa, só que exatamente também todos os outros servidores além do Brasil quando chegou aqui, exatamente com os mesmos problemas, todos, é como eu tinha falado antes ali, no mundo inteiro, todo mundo estava com o mesmo problema, os mesmos bugs, enfim, por quê? Porque a Black Spot ainda não tinha arrumado nada a respeito disso, para poder consertar os bugs do jogo, para o jogo ficar de boa, lisinho, né, então, creio eu, na minha opinião, que a Nexon rachou fora justamente por causa disso, cara, porque é aquilo, os caras não querem o serviço mais ou menos, ou ficar enrolando coisa e tal, meu filho, eles querem os negócios para ontem, entendeu? Nexon, meu filho, né, muita gente acha que a Nexon é mencionar coisa e tal, meu amigo, ou uma das maiores empresas que eu posso sim dizer, aí, quando se trata de jogo free to play, que tem nome já há muito tempo de, né, nome, assim, bastante conhecido e referência, coisa e tal, é a Nexon, cara, e tipo, se tem uma coisa que a Nexon faz, tipo, é jogo bom, a Nexon, não só quando ela faz, mas quando ela publica também, né, porque tem muitos jogos que a Nexon ela não fez, ela só publica mesmo, né, o jogo para tal servidor, enfim, né, prestando serviço aí, enfim, essas coisas, e até os jogos que a Nexon publica, né, são jogos bons, cara, então, tipo, a Nexon é uma empresa que não brinca, né, aí quando se trata de negócios a respeito de jogo, né, então, assim, por causa disso, né, da mal utilização, o jogo foi perdendo ali, é, jogadores, né, e aquilo, foi perdendo, perdendo, perdendo jogadores, e aquilo, cara, até eu, se eu tivesse no level up, falei assim, ah, galera, na moral, vamos fechar aqui, porque, porra, não tem nem 50 online, pra que que a gente vai manter um jogo desse, que já tá um bom, mais de, sei lá quanto tempo, com os mesmos bugs desde o close de beta, e, tipo, né, então, fica foda, foda manter, fica complicado, né, tipo, a Nexon realmente ela tentou trazer um jogo mais, bem mais atual pro Brasil, mas, infelizmente, aí, não deu, por causa que a Black Spot, como eu falei aqui, não só no Brasil, mas o restante do mundo, aí, tá pisando na bola pra poder corrigir o jogo, né, e justamente por causa disso, eu vi muito, justamente por causa disso, eu vi muita gente falando que, ah, o jogo é lixo e tal, não sei o que, papapá, e você vai ver mais ou menos a opinião do pessoal porque que eles falam que o jogo é lixo, eles falam que o jogo é lixo porque tem poderes, eu falo, mas, peraí, você fala que o jogo é lixo porque o jogo tem poderes? Ué, então, peraí, então, não é mesmo quando você falar que a Overwatch fala as coisas e tá lixo porque tem poder, e esses jogos, por acaso, são os jogos ruins? Não, bom, pelo menos, na minha opinião, não, né, tem gente que acha ruim, mas, na minha opinião, não, tá, e, e aquilo, na minha opinião, o único, realmente, problema que o Line of Sight tá tendo, aí, é essa questão da otimização gráfica, aí, respeito, também, de netcode, que vocês vão ver, aí, no vídeo, né, esse gameplay que tá de fundo, aí, que, às vezes, quando eu dou o tab lá, vocês vão ver que, né, vai aparecer pessoas com ping verde, até vermelho, amarelo, enfim, ou seja, você vê que o ping não tá bonitinho, né, tá, tá, bem, oscilado entre os jogadores que tá dentro da sala jogando, né, e, e eu não entendo é isso, cara, o pessoal criticou, ah, eu jogaria de coisa e tal, é, como eu falei, a minha opinião é, sim, eu achei o jogo legal, achei o jogo bom, o único, realmente, problema do Line of Sight é a questão da uma otimização, aí, como a empresa Black Spot, ela já tá demorando, aí, já, bastante tempo a resolver esse problema, que já deveria ter sido resolvido há muito tempo, aqui, ó, fez uma empresa perder interesse, né, em continuar a parceria, que, no caso, foi anexo, e perdeu, já, até, digamos, um servidor, aí, né, brasileiro, de qualidade, que seria publicado pela Level Up, né, então, é isso que acontece, cara, quando, né, você, a empresa faz um jogo e quer lançar no mundo todo, mais aquilo, fica demorando pra, né, poder arrumar os problemas do jogo, e, e aquilo, cara, o jogo, esse jogo, Line of Sight, que poderia, ela, muito bem, já tá ganhando bastante dinheiro com o jogo, aí, né, digamos que ela, a cada dia que vai passando, ela vai perdendo, aí, digamos assim, o pessoal, né, o público, meio que vai esquecendo do jogo, né, vai perdendo interesse com o jogo, até porque, aquilo, quanto mais ela vai demorando pra resolver os problemas, mais jogos da concorrência vão aparecendo, o pessoal vai nem lembrar de Line of Sight, aí, que, realmente, né, o jogo vai chegar no ponto decadente, e, infelizmente, vai, né, pode até chegar a ser encerrado de vez, porque, aquilo, tipo, o pessoal demorou tanto pra resolver as coisas do jogo, que o lucro que era pros caras já ter, já, bastante tempo, aí, não tá, não tiveram quase nada, tá ligado, mas, enfim, galera, é, o que eu tenho, né, no meu, esse vlog sobre o Line of Sight aqui, é justamente pra falar sobre essas coisas aqui, né, mais algumas coisinhas, enfim, eu vou deixar aqui na descrição desse vídeo aqui, né, aí, a respeito do Line of Sight, tá, se caso, tiver algum outro servidor do Line of Sight, que, se caso, né, brasileiro, tiver acesso aí, e o jogo já tiver, né, de boas e tal, tudo arrumadinho, bonitinho, né, aí, é, provavelmente, sim, tá, eu vou, se a gente conseguir tiver acesso normal aí, no jogo, eu vou, sim, pretendo fazer aí, um gameplay completo do Line of Sight, né, então, galera, é isso aí que eu tava querendo falar com vocês, né, esse, passar esse vlog rapidinho sobre o encerramento do Line of Sight aqui no Brasil, então, é isso aí, valeu, falou, e fica aí com o restante aí, do, né, do gameplay do Line of Sight, aí, curtindo só o som do jogo, beleza? Então, é isso aí, valeu, falou, e fui! Me cumpra! Recarregado! Defenda o ponto estratégico dos inimigos! Pronto estratégico dos inimigos! Estou ferida! Estou ferida! Clicumbra recarregando! Clicumbra recarregando! Defenda o ponto estratégico dos inimigos. Lá vai, bomba! Estou ferida! Clicumbra recarregando! RECARREGANDO RECARREGANDO Vestua o alto dentro do tempo limite RECARREGANDO RECARREGANDO C4 está ativo na sonar solicitando reforços RECARREGANDO 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 Destrua o alvo dentro do tempo de mentir Destrua o alvo dentro do naujo Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau.